Caio, eu tenho uma dúvida sobre os três graus de glória que Paulo fala. Uma é a glória do céu, uma é a glória da lua e uma é a glória das estrelas. Mas isso é tudo invenção de natureza, emenêutico-alegórica, natureza bem pentecostal essa interpretação. Essa pegada aqui? Porque o Paulo não está falando de três glórias de nada não. Você veja como se tiver escrito na Bíblia, entre as capas, qualquer descrição de natureza simples e poética já vira uma cabala mística. O que ele está é descrevendo, ele está dizendo, olha para o sol, uma é a glória do sol, não é uma estrela de quinta grandeza? Outra é a glória da lua, que é um satélite reflexivo, pálido. Outra é a glória de diversas outras estrelas. Ou seja, ele só está falando de, como ele mesmo conclui, de força de esplendor, beleza de esplendor do astro. Ele não está falando de três glórias espirituais nenhuma. Você vê como a viagem dos caras é terrível. É uma contemplação. Aí chega um maluco, vai e pega isso, vai pregar na igreja. Irmãos, eu vou pregar sobre as três glórias de Paulo. Mas é a glória da lua. A glória da lua é quando você ainda não aprendeu, mas você está na escola dominical, você está nos cultos, você já consegue trazer algum reflexo. Aí ele começa a criar... A glória da lua, a glória do sol é quando você já está praticamente preparado para ser o bispo central de uma coisa, tipo uma galáxia eclesiástica. Isso. Agora, para você ser uma figura universal, você tem que ser de primeira grandeza. E aí, só uma consagração apostólica depois de muito tempo. Mas tem gente que faz assim, como ele. Ele veio me fazer essa pergunta com esses pressupostos. É porque ele recebeu essa conversa. Não, cara, ele só está falando de astrofísica e astronomia. De estrela, satélite, grandeza, reflexo, luz. É uma observação cósmica universal, não tem nada além disso aí. Ai, dá uma tristeza. Aí ele vem com duas questões. Uma relativa a isso aqui, ele fala assim, seriam graus de glória para depois da ressurreição. Não, meu filho, não, não. Vai estudar a sua astronomia. Ai, Jesus, os caras ficam querendo inventar maluquice de qualquer jeito. Por favor. Vai estudar literatura para você pelo menos aprender a fazer distinção de estilo literário. Que é para não criar loucuras na sua cabeça. Para com isso. Vocês são uns místicos cabalistas e pensam que são discípulos de Jesus. Vocês se negam até a entender o que está escrito em português. Basta que a linguagem fique poética, vocês já criam uma dimensão místico cabalista para trazer uma pseudo profundidade para esse povo. Que não sabe se essa é a mão direita ou se é a esquerda. É um povo que não sabe nada. É um povo amébico no pensamento. É triste. Que é isso, meu filhinho. Fica aqui com a gente. Ouve o Evangelho de Carreirinha. Você tem que começar com o Evangelho de Carreirinha lá no YouTube. Vou pegar. Ir lá e ouvir. Deixando ouvir, ouvir, ouvir. Que você é um cara que está com a impressão de que consegue entender profundidades bíblicas. Está com a impressão? Ele está com a impressão, só que ele não sabe nada de nada. Ele está querendo ver se ele, cada texto bíblico que ele abriga e ensina, se ele arranca dali um mistério. Para compartilhar com os amigos e os amigos que são mais ignorantes do que a topeira. Vão dizer que profundidade fulano na sua revelação. E você só está pagando um mico estelar. Sem tamanho, meu irmão. Mico estelar. É. Pelo amor de Deus. Pois é, o Freud não ia falar assim com ele, cara. Não. Tadinho. Pode analisar. Qual o significado de estrela na sua vida? O que é estrela para você? O que é lua para você? Fale para mim. É. Lua. Porventura, lua tem a ver com a sua mãe. Exato. Porque para José, filho de Jacó, o sol era o pai, a lua era a mãe. Isso. Então, aí vai fazer. A estrela é a avó. A estrela lá eram os irmãos. Isso. Você está tendo problemas familiares, daí, então vamos incluir você numa constelação familiar. Pois é. Ai, Jesus. O cara não fala, você está sendo completo idiota. É importante, tem gente para você ouvir isso. É importante. Não tem gente, não, desculpa, a maioria está precisando, cara. Está preciso, cara. Não é não? É. Novo Testamento de Carreirinha, só escrever lá no YouTube, tá? A gente fica falando aqui de Evangelho de Carreirinha, mas o YouTube está entendendo como o Novo Testamento, tá, Caio? Tá. Ó, o Novo Testamento de Carreirinha, pegou aqui no canal do Caião e ele vem aqui, você clica aqui, ó, e começa já a primeira, o primeiro vídeo. De Mateus. Deve ser Mateus 1, 1, 1, 1, 1. Tudo 1. É isso? É. Mateus de 1 a 3, ok? Olha lá, ó, bacana, já começa, valeu? Tá, isso aí é só propagandazinho. Você tem um anúnciozinho, aí já começou aqui você lendo Mateus 1, beleza? Tá bom. Vai lá, sim, deixa tocar pra lavar tua cabeça. Pra você, pelo menos, ouvindo português, entender o óbvio do Novo Testamento. Pelo amor de Deus, cara, nem o óbvio. Ah!